Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. É o seguinte, hoje eu quero conversar rapidinho com vocês, porque aconteceu uma coisa estranha ontem no meu YouTube. Eu fui lá perguntar para o meu amigo que também tem canal e ele respondeu que às vezes acontece do YouTube reter, colocar no spam ou às vezes até excluir a mensagem da pessoa por causa de um algoritmo lá que tem no YouTube. Então, às vezes eu posso não responder a sua mensagem porque o YouTube pegou e ou excluiu a mensagem ou reteve ou deixou no spam. Mas ontem aconteceu assim, eu recebi as mensagens nos vídeos e daí eu fui lá ver, não aparecia no vídeo. Daí eu fui lá onde que diz lá no YouTube estúdio, em comentários e lá onde que diz comentários retidos, não estavam lá essas mensagens. Fui no spam, não estavam lá. Fui em mensagens não respondidas, não estavam lá. É porque o YouTube às vezes tem um algoritmo que ele reconhece alguma frase ou alguma palavra mesmo e ele não publica, não deixa, a pessoa publica para mim e o YouTube ou exclui a mensagem toda ou não deixa publicar. Daí acontece isso, daí alguns canais têm pessoas falando que as pessoas reclamaram que o YouTuber não respondeu a mensagem, é por causa que aconteceu isso. Então, aconteceu isso comigo e talvez eu não tenha respondido você por causa disso, mas sempre que posso eu respondo todo mundo nos comentários. Eu vejo a mensagem lá e já respondo. Posso demorar porque não estou perto do telefone ou porque estou jogando o T-Sins ou porque estou assistindo alguma coisa na TV, mas eu respondo sempre. Eu mantenho contato com vocês. Só acontece essa coisa chata de às vezes o YouTube ou excluir a mensagem ou nem deixar publicar no vídeo. E foi o que aconteceu ontem. Então, é isso. Hoje vai ter o julgamento dos Correios e estão falando que amanhã tem a assembleia deles e que provavelmente quarta-feira já começa tudo ao normal, que vai acabar a greve. Porque eu vi no canal TV União, a reportagem de ontem, o cara falou que teve uma fonte muito confiável falando que terça-feira, amanhã mesmo, termina a greve. Depois da assembleia deles, eles decidem, termina a greve. Hoje é o julgamento e vamos ver o que acontece. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.